Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Para o Brasil, a gente vai ver a previsão de VIRGEM para Fevereiro de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá! VIRGEM Previsão para Fevereiro de 2017 Os VIRGEMs não vão estar muito bem no trabalho. Em Fevereiro, as estrelas não estão na posição correta e estável. Então você não vai sobressair. No entanto, também não vai ficar por trás. Vai descobrir que não há necessidade. Força-se as coisas e aceitar o facto de quem não pode estar sempre no comando de tudo. Deixe o trabalho para os outros e liberte de alguma pressão. Na sua família podem aparecer problemas. Não seja indiferente e ajude aquelas que necessitam. Quando se sentir embaixo, eles irão definitivamente pagar-lhe. Teve alguma relação de longa duração no trabalho? Agora pode finalmente ficar resolvida. As estrelas favorecem. Pensar a situação e definir as suas prioridades? Preocupar-se por causa de problemas menores é um absurdo. E mais que isso, não é bom para a saúde. Sucesso e tudo de bom para você de Feigen nesse mês de Fevereiro. Muito obrigado e fui!